Eu decidi que não vou voltar atrás E quando decidiram foi De cabeça quente Não, não Mas se tu soubes usar as palavras certas Aquelas que tocam no coração As que não deixam dizer que não eu volto Diz que ainda me queres E talvez tudo irá ficar bem Eu serei um pouco esquisito Mas você sabe como eu sou Sem você Como o seu sem passarinho Fingindo estar feliz seu teu carinho Simulando um sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho nunca cruzar Vou viver em sorriso pra você pensar Nosso amor era um clássico O abençoe, lindoso que fim foi o que foi Não dá pra recuperar, esperar É tudo o que restou, não Pensa que é fácil fingir Que está tudo bem aqui Vou continuar a esperar Será que vai ficar tudo bem? Deus querá Diz que ainda me queres E talvez tudo irá ficar bem Eu serei um pouco esquisito Mas você sabe como eu sou Sem você Como o seu sem passarinho Vingindo estar feliz seu teu carinho Simulando um sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho nunca cruzar Vou viver em sorriso pra você pensar Tá tudo bem Costa aqui Tá tudo bem E ali Tá tudo bem 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 Não está nada a ver Como o seu sem passarinho Vingindo estar feliz seu teu carinho Simulando um sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho nunca cruzar Vou viver em sorriso pra você pensar Como o seu sem passarinho Vingindo estar feliz seu teu carinho Simulando um sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho nunca cruzar Vou viver em sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem Tudo bem Muito obrigada Bruno Amado Muito obrigada Obrigada Uma salva de palmas, faz favor Valeu Estou vivendo em sorriso pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar E se terminar eu vou rezar Você terminou Então A mulher tem A mulher tem talento Assim pode acabar A relação na quinta-feira Sexta-feira Tá na festa Selfie A liberdade é um dom de Deus Tem mais Tipo Modo viver Ainda às quinze Tava uma discuteira E tá essa música É mesmo isso Como o céu Sem passarinho Fingindo tá feliz E o teu carinho Simulando um sorriso Pra você pensar Pensar que tá tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho nunca cruzar Tô vivendo sorrindo Só pra você pensar Pensar que tá tudo bem Tudo bem